Alô, alô, amigos, tudo bem? Retornando aqui, a gente estava conversando com o Uci, secretário da assistência social, deu um pane aqui, a internet nos deixa às vezes assim, sem pai, sem mãe, infelizmente acontece, né, Uci? São coisas de chancherê, né, coisas do mundo, né, nossa internet. Mas, Uci, a gente estava comentando sobre a secretaria da assistência social, né, disse pra ti obrigado por me receber aqui, meu canal Paulo Munalete. Fala um pouquinho sobre assistência social na chancherê, então, Uci. Então, Paulo, é um prazer recebê-lo aqui, e sempre é importante falar do trabalho da assistência social, a gente vem desenvolvendo um trabalho diferenciado esse ano, em virtude da pandemia, mas a gente conseguiu atender todas as demandas do nosso município, todas as pessoas que procuraram o auxílio, que se enquadraram dentro das leis que precisa ser, atender. Dentro do possível, dentro daquilo que vocês estão conseguindo, e as pessoas vêm procurar a assistência social, assim que funciona ou sim? Com certeza, todas as pessoas foram assistidas, a gente conseguiu, ampliou, é lógico, a demanda de atendimento, principalmente de alimentos, cestas básicas, mas mesmo assim a gente conseguiu assistir todos, atender a todos, e conseguimos prestar esse trabalho à população, e estamos prestando ainda durante essa gestão. O que faz a assistência social, além disso que você está falando, que é fornecer alimentos, ela ajuda em mais algum setor? O que ela pode estar fazendo em prol da população ou sim? Então, são vários setores que a gente auxilia, por exemplo, auxílio de água, auxílio luz, auxílio aluguel, tantas outras áreas, até auxílio funeral. Tudo isso vocês fazem aqui na assistência social? A gente presta esse atendimento. Olha que gama de serviços que vocês prestam aqui na assistência social. Eu praticamente não sabia que era tanta coisa assim, mas eu fico feliz, porque eu acho que nesse momento de pandemia é o que precisa os mais necessitados, não é, Osílio? Com certeza, quando se fala em assistência social, se volta a pessoa mais necessitada, a pessoa mais carente, a pessoa que realmente precisa, e que faz parte da nossa sociedade e a gente precisa ter esse olhar voltado a esse público. Osílio, a gente estava caminhando por aí, a gente chegou na praça e houve algumas informações no sentido de que havia andarilhos e que havia tipo de situação bem complicada ali, por algumas pessoas nos conversarem. O que faz nesse momento, Osílio, a Secretaria de Assistência Social, ela vai, ela procura? Como é que funciona? Conta pra nós aí. Até porque se alguém quiser dizer, olha, tá complicado aqui, tem muita gente pedindo valores, o que que se faz, Osílio? Então, Paulo, é muito importante essa tua pergunta, até para que a gente possa... Primeiro, a gente precisa identificar. E para a gente identificar, as informações precisam chegar até a Secretaria. Por exemplo, a gente teve uma ligação só sobre esse sentido, imediatamente eu acionei o CREAS, para que se deslocasse até o local, o CREAS foi, mas não identificou ninguém, né? Então, é importante que se isso está acontecendo, que no momento em que isso está acontecendo, seja comunicado para que a gente possa identificar essas pessoas, saber quem são essas pessoas e o que que a gente pode fazer com essas pessoas também, mas para isso precisa se identificar. Sem dúvida, e aí vocês vão verificar se veio de outra cidade, não veio, é nesse sentido também que vocês fazem, né? Exatamente. Exatamente. Então, as informações precisam chegar até a Secretaria, para que a gente possa acionar o nosso serviço, o CREAS, no caso, né? Para que possa estar indo até o local e vendo sobre esses casos que estão acontecendo. Osílio, qual é a grande dificuldade da assistente social aqui em Xancherê, ou na região, ou no Brasil? O que você analisa, assim, nesse âmbito da assistente social? O que é difícil mesmo, Osílio? Eu acho, assim, que a gama de pessoas que precisa é bastante grande e muitas vezes a gente enrosca em questão de benefício. Por exemplo, em Xancherê, a assistência social é praticamente mantida pelos recursos próprios. Pouco recurso vem do governo federal, pouco recurso vem do governo estadual, com exceção desse ano, que veio bastante recursos, tanto para assistência, e nós temos em torno de 500 famílias públicas da assistência que foram beneficiadas com auxílio emergencial e que isso desafogou também um pouco a assistência. Mas isso é um ano diferenciado. Em outras épocas a gente tem dificuldade nesse sentido. Você quer falar alguma coisa? Fica aberto os microfones aqui para comentar o que você quiser da assistência social. Eu não sei se quiser fazer algum apelo, alguma determinação, ou alguma situação. Fica à vontade aí para falar sobre assistência social, que eu acho que é um ramo muito, mas muito importante da nossa cidade. Então, eu quero aproveitar esse momento, então, até para agradecer a nossa população, que a gente também tem recebido o auxílio da população e muitas campanhas que a gente faz, campanhas de agasalhos, enfim. E agradecer ao nosso povo que tem sido solidário e falar dessa importância que é esse nosso trabalho, que muitas vezes não é tão visto, mas a gente no anonimato tem trabalhado, tem levado assistência às pessoas que precisa. A assistência social tem uma equipe muito boa. Falamos com o Ursi Leonardo, secretário da assistência social. Quero muito, mas muito agradecer o teu empenho, o teu trabalho. Parabéns a todas, todas as pessoas que trabalham na assistência social, que a gente sabe que é um dia a dia, todo dia, carregando aquela formiguinha para fazer o bem para todo mundo. Como é bom fazer o bem, né, Ursi? Ursi, o bem é tão bom e a gente vê também a sociedade falando um ponto muito importante, Ursi. Você falou no trabalho da sociedade. Com certeza, a gente agradece, né, esse respaldo e as pessoas que acreditam na gente, que acreditam no trabalho da assistência social. Tá bom, conversamos com o Ursi Leonardo, secretário da assistência social. Meus parabéns a toda a equipe, tá, Ursi? Só saindo de você aqui, tirando um pouco, olhando aqui, ó, falando aí da receita da beleza para... Olha, receita de beleza, olha que ideias aqui, ó. Para os lábios, use a verdade, para a voz, a oração, para os olhos, a simpatia, para as mãos, a caridade, para o coração, o amor. Grande, legal aqui na assistência social, essa informação que coloca aqui, eu acho que isso é muito legal. Tem mais um aqui, vou mostrar aqui, ó, gente. Um sorriso significa muito, enriquece quem recebe, sem pobrecer quem oferece. Dura apenas um segundo, mas a sua recordação por vezes nunca se apaga. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que tá aqui na secretaria. Eu fico muito feliz porque a gente mostra assistente social, o pessoal trabalhando, e a gente sabe que Xancherê tem muito disso de assistente social, e eu fico muito legal. Um abraço pessoal da Cicobi, grande moca aí, Xancherê, a família Cicobi, Exclusiva Segurança do Roberto Roma, Biber Restaurantes, Emagrete Internet, Reana Cortouro Seguros, Lite Informática, Fruteira Opção Saudável, Alto Xancherê, Empor do Pão, Vitacágio Clínica Cardiológica, Adubos Orgânicos São Vicente, Doutora Fabiola Calef, Seu Jânio e Diz, Estruturas aí do meu amigo Samuel, Rota 282, Aplicativo Mobilidade, Xancherê, Lorenzão Incorporações e Sementes Bortoluzi. Foi, meus amigos, falando diretamente da assistente social, o nosso secretário, Leonardo, aqui é a secretária de assistente social, sobre a nossa secretaria de assistente social. Fui, beijo, tchau.